A Polícia Civil de Segipte, juntamente com a Polícia Militar, conseguiu desarticular uma quadrilha que realizou um roubo a uma joalheria de Canidé do São Francisco. Durante a ação criminosa, os bandidos conseguiram fazer duas vítimas como reféns. O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Canidé do São Francisco, Fábio Hollenberg, falou sobre o material apreendido com a quadrilha. Foram três armas de fogo, uma calibre 12, uma calibre .40 e um revólver calibre .32. O comandante ressaltou ainda que a quadrilha planejou o crime. Pelo que ficou evidenciado vindo os quatro, seria apenas esse José Ivan que teria feito esse levantamento inicial. Eles teriam furtado, roubado um veículo no município de Jeremoab na noite anterior, teriam pernoitado no município de Canidé, pelos matos, e, a partir do horário de sete horas, partiram para fazer o seu intento, que era furtar, roubar a loja de joalheria. Foram presos pela polícia José Ivan de Jesus Santos, Ronaldo Alves da Silva Júnior, Vinícius Silva e Vanderson Francisco Pereira Alves. Lá que é um deficiente físico, tem uma perna putada, o carro faltou gasolina e ele ficou à deriva e foi preso pela polícia da Bahia. Os outros roubaram, eles apenas passavam as informações, né, a respeito para os outros praticarem os crimes. Eles disseram que chegaram na outra na madrugada, ficaram por ali, esperaram o dia amanhecer e efetuaram o assalto logo quando o rapaz abriu a joalheria. A polícia suspeita que a quadrilha atuava também nos estados de Alagoas e Bahia. A gente mandou informações para os estados de Alagoas e Bahia, estamos aguardando confirmações. O grupo, as características das ações deles batem com algumas outras situações nesses estados. A gente está aguardando confirmação.